e bora torcida rubro negra e aí reapresentação é muita conversa muito blá 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 muitas contratações que foram feitas aí segundo o vice-presidente de futebol mas até agora não chegou para ninguém né deve estar aí guardado as sete chaves e vamos aguardar para que essas contratações sejam reveladas para torcida não é um a gente já sabe que é o volante que está vendo do ceará né essas coisas que que aparece né o argentino paraguaio mas vamos ver o que é que tem de bom para ver com o esporte falaram no henrique mas eu não acredito que o henrique vai querer vir para o esporte nenhum esporte vai querer o henrique a não ser que seja uma oportunidade ímpar né para que ele venha compor o elenco e ver como é que se dá aí no início das competições um contrato de risco coisa parecida porque porque já passou por aqui mostrou ser um jogador preguiçoso jogador que não agregou muito aquele elenco que o esporte tinha né jogou aí é umas 15 ou 20 partidas pelo esporte e não agradou nem a torcida nem o seu futebol né outro que o esporte tá revendo a posição que tava dito como renovado né e ele agora tá tá descartando né é o vander Vieira a revelação do Flamengo que veio para Pernambuco passou aí quatro meses ganhando dinheiro do esporte e sequer jogou uma partida ele é daquele grupo de quatro atletas que não atuaram pelo esporte e o esporte honrou o pagamento né o argentino o jefferson que foi emprestado ao Náutico o Aguirre né o vander Vieira e o goleiro Saulo esse goleiro aí deve confirmar a permanência como o terceiro goleiro né mas eu ficaria como terceiro goleiro o irmão do Maílson né um grande goleiro em estatura pela base que fez com o esporte mas quem decide são os treinadores e a direção do esporte né mas a gente tá vendo aí um clima mais uma vez muito perturbado né a expectativa da volta do profeta mas o profeta preferiu ficar com os filhos né ganharia ganhava aí no esporte um salário é bem abaixo do que ele merece na segunda informação do presidente do esporte 53 mil reais né diferentemente do do Tiago Neves e do o André que era 200 mil isso dito pelo presidente do esporte era um salário um pouco mais alto mas que valia a pena pelo nome né quem não queria André não time por 200 mil reais para jogar uma uma série a esse jogador leva no grêmio 600 mil reais mesma coisa o Tiago Neves infelizmente não deram certo nesse retorno aí dois mil e vinte e um com esporte né um clima controlado o saída de presidente mudança de direção e isso tudo perturbou muito o ambiente do esporte no ano de dois mil e vinte e um mas virou a página estamos um novo foco né o foco agora é pernambucano Copa do Nordeste Copa do Brasil e série B tentar dar esse bate-volta né eu sei que o campeonato começa lá para abril para maio mas se o esporte não começar a se organizar de agora não vai resolver o problema né vai vai tá aí o esporte ainda não pode inscrever jogadores tem a CNRD lá com Richelle que estão tentando resolver né e por aí vai nada de notícia de venda do Micael nem do Gustavo muito bom para o esporte o esporte negou uma proposta aí de 19 milhões eu também negaria muito barato para tirar o Micael do esporte bota aí o Mica Mica 87 deixa ele deslanchar aí no Pernambucano Copa do Brasil Pernambucano aparecendo alguma oportunidade é que dê para ajudar o esporte a resolver os problemas que se venda e procure um outro atleta para vir disputar o brasileiro da série B mas a princípio segura o cara vamos ganhar dinheiro aí com a Copa do Brasil vamos ganhar dinheiro aí na Copa do Nordeste né e se preparar o campeonato brasileiro da série B é isso torcida rubro negra curta compartilha se inscreve canal tá crescendo preciso da ajuda de vocês mete o dedo aí dá o like se inscreve compartilha até sexta-feira um abraço a todos